Boa noite a todos. Então, vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 34º ano consecutivo de reunião. Essa é a reunião de número 1438. E hoje nós vamos contar com a honra, o privilégio de ter aqui uma nordestina, aqui de Recife, uma pernambucana muito querida por a gente, já foi presidente da Sociedade Nord-Nordeste de Cardiologia, e São Paulo conseguiu roubá-la aqui do Nordeste. Mas ela continua com os pés aqui. O corpo está lá, mas a alma está aqui. Então, Marli vai falar com um tema que ela domina bastante, e um tema de muito interesse hoje na prática clínica cotidiana, que é por que utilizar ressonância magnética cardíaca na amiloidose. Eu sei que o Luiz Flávio vai discordar, ele acha que não precisa de ressonância, o eco resolve tudo, mas Marli vai tentar ver se a ressonância tem algum espaço. Bem, Marli é doutora em cardiologia pelo INCOR, e aí foi quando eu encontrou, conheci o Zé Augusto aqui, provavelmente foi lá no doutorado. Ela é félula da Sociedade Europeia de Cardiologia e é coordenadora da ressonância magnética cardíaca DASA, em São Paulo. E é uma pessoa, talvez, com um dos maiores níveis de conhecimento no que ela vai falar, então, sem dúvida nenhuma, vamos aprender bastante aqui na nossa reunião. Marli, seja bem-vinda, a tela é sua, eu pediria aos colegas aí que desligassem os microfones para não dar microfonia, e ao final a gente faz aquele debate com Marli. Marli, fique à vontade. Obrigada, Souza, obrigada a todos. É uma honra estar nessa reunião. Eu sei que a reunião é 1438, é isso, Souza? É uma reunião de longa data, uma reunião, assim, extremamente importante. Eu tenho muito carinho por todos os amigos sergipanos, por toda a cardiologia sergipana, onde eu tenho grandes amigos. Muitos que a gente já bateu um papinho aqui no início, que estão por aqui, mas outros que não estão aqui, mas que eu tenho no coração. Seria difícil enumerar todos, porque são grandes amigos, pessoas que eu tenho certeza que fazem, assim, o melhor nível de excelência de cardiologia e de ciência que a gente tem no país. Então, eu tenho não só muito carinho pela cardiologia, pelos cardiologistas de Sergipe, mas também muito orgulho, como nordestina também, pernambucana, pela cardiologia, pela ciência que se faz hoje em Sergipe. E eu tenho certeza que Souza tem um papel muito importante no início de tudo isso, e com todo esse grupo, essa escola que ele criou de ciência na cardiologia, e que outros seguiram, Zé Augusto, hoje Luiz Flávio e Érica, tanta gente boa que eu tenho aí no coração, e eu tenho certeza que a gente vai ter hoje aqui uma discussão muito legal. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês, eu espero que eu contribua com o tema que me foi solicitado. Acho que não foi, né? Não foi, foi Marlene, já foi sim. Só é botar no modo de apresentação, aí já está ok. Tá, então deixa eu passar aqui. Assim, o assunto que me foi solicitado é comentar um pouco e discutir com vocês depois por que utilizar a ressonância magnética cardíaca na amiloidose. Eu faço, eu sou cardiologista de imagem cardíaca, e além de ressonância, faço eco, tomografia, mas a minha paixão é ressonância magnética. Então, o meu conflito de interesse é a minha paixão pelo método, que é usar a ressonância no máximo potencial que ela tem para oferecer. Mas eu não tenho nenhum conflito de interesse para esta apresentação. Então, introduzindo o tema amiloidose, eu acho que a amiloidose, ela é um exemplo de doença intestinal. Uma doença causada, como nós sabemos, por proteínas de estrutura instável, que mal dobradas, elas formam esse conglomerado de fibrilas amiloides que infiltram o êxodo celular de diversos órgãos e tecidos. Esse depósito é progressivo e vai levando progressivamente à disfunção do órgão. E a cardiomiopatia amiloide, ela tem um interesse muito importante de ser estudada porque ela tem uma forte relação com o prognóstico da doença. Então, a gente sabe que mais de 30 proteínas podem, em nosso organismo, formar depósitos amiloides, se depositar nos tecidos sob a forma de fibrilas amiloides. Mas, principalmente, a forma AL e ATTR são as que a gente vê com mais frequência. A AL, por exemplo, a mal formada, ela se torna instável. E, normalmente, isso é destruído. Só que, quando falham esses mecanismos de destruição, como nem descrasias sanguíneas, elas formam esses conglomerados proteicos que, sob a forma de depósito amiloide, vão se depositar em diversos tecidos. Já a ATTR, que é também a outra forma mais comum que a gente vê, ela tem essa estrutura tetramérica, é uma proteína produzida no fígado que carrega o retinol, a ateroxina, muito importante no nosso organismo, mas que, também, uma vez mal formadas, elas perdem a sua estabilidade, seja por uma mutação genética ou seja, pelo próprio processo do envelhecimento, como é o Y-type, que a gente vê que ela, uma vez instável, ela também vai se depositar nos tecidos, ela perde essa sua estabilidade, a sua propriedade de carrear tiroxina, retinol, e ela acaba levando a formação de conglomerados proteicos, que vão se aglomerar e formar os depósitos sobre fibrilas amiloides no intestício. Então, ela é uma doença do intestício. E por que eu estou falando tudo isso? Porque ela vai se depositar nos diversos tecidos, levando àquela disfunção que a gente vê, e hoje, principalmente, a gente vai focar no coração. Mas, exatamente por ser uma doença intesticial, é que a ressonância, ela tem um papel muito importante no estudo da amiloidose cardíaca. Porque a gente tem condições, através das técnicas da ressonância magnética cardíaca, estudar o intestício. E é nesse ponto que a gente vai chegar e vai mostrar por que é tão importante solicitar ou fazer um estudo de ressonância magnética naquele paciente com suspeita de amiloidose, ou mesmo naquele paciente que tem amiloidose. E a gente conhece os red flags da clínica, né? Tem que estar atento para fazer o diagnóstico. Durante muito tempo, a gente passou, né? Passou sem diagnosticar amiloidose. Hoje, a gente chama muita atenção porque terapêuticas foram sendo desenvolvidas e a gente tem voltado a atenção para fazer o diagnóstico. Mas muito tempo se passou sem diagnosticar. A gente deve ter passado muitos casos sem diagnóstico. Então, sempre pensar que o aumento inesperado da espessura miocárdica, eu sempre digo para falar aumento da espessura miocárdica porque é uma doença do intestício, né? Não existe hipertrofia do miócito em si. Então, se você tem um aumento sem causa dessa espessura miocárdica, tem que pensar em amiloidose. Síndrome do túnel do carpo bilateral em homem com fenótipo de CMH, entre aspas, também tem que pensar em amiloidose. Os red flags do eletrocardiograma, né? Uma grande hipertrofia ventricular esquerda no EP, e pouca ou nenhuma hipertrofia ventricular no eletro, baixa voltagem, B a V. E do próprio ECO, que é o exame de screen, o exame que vai fazer o diagnóstico propriamente. Então, se você encontra derrame pericárdica, espessamento do septo interatrial, aumento da espessura miocárdica, aspecto hiperrefrigente do septo interventricular, e mais recentemente, o que vem, assim, chamando muito mais atenção e com mais especificidade para o diagnóstico da amiloidose pelo ECO, é o strain global longitudinal. Através dessa técnica, a gente diz que o strain é a própria cereja do bolo do ecocardiograma hoje na amiloidose. Então, do ponto de vista morfológico, essa infiltração progressiva de fibrilas amiloides, ela vai levar ao aumento da espessura parietal, aumento do espessamento do miocárdio e esse remodelamento concêntrico. E do ponto de vista funcional, a alteração da contração, sobretudo a contração longitudinal, que é o componente mais afetado inicialmente, levando a um baixo comprometimento do desempenho sistórico, apesar de uma fração de ajeção relativamente preservada, sobretudo na fase inicial, e uma progressiva disfunção diastórica. Como era antes? Essa era uma doença que a gente tinha diagnóstico pela clínica, pelo eletro, pelo ECO, ainda na fase pré-strain, mas que esse paciente fatalmente acabava numa biópsia, porque, para confirmação diagnóstica, e realmente é o padrão ouro, vamos dizer assim, do diagnóstico, seria a biópsia, uma coloração clássica do vermelho Congo, então a gente sempre ia para a biópsia. Hoje, o que a doença pode ser? Ela é uma doença de multimodalidades de imagem, além da clínica, do eletro e do ECO, na fase inicial do screen, do achado, do aumento da espessura, no padrão restritivo, muitas vezes, aumento biatrial e o próprio strain, a gente vai ver que ele pode ser complementado com outras metodologias de imagem que podem acabar chegando ao diagnóstico, mesmo sem o estudo estopatológico. Então, a ressonância tem uma grande contribuição nessa área, associada à cintilografia óssea, que hoje pode distinguir uma forma AL da forma ATTR. Então, assim, quando você soma todas essas metodologias, o ecocardiograma, com todas as suas técnicas, especialmente agora com o strain miocárdico, a ressonância magnética com a cine-ressonância magnética, com o realce tardio, e mais recentemente com os mapas paramétricos, especialmente o mapa de T1, e a cintilografia óssea, a gente tem que, muitas vezes, chega a esse diagnóstico, sem necessariamente um estudo de biópsia miocárdica, ou biópsia de um tecido que esteja impregnado por tecido amilóide, por substância amilóide. Por substância amilóide. Então, o eco aqui, a gente já mostrou todos os aspectos, a hiperrefrigência, aumento da espessura, um padrão restritivo, o aspecto sparing apical, o strain mostrando que ele é preservado nas porções apicais e reduzido nas porções médio-basais, principalmente nas fases iniciais, e aqui a ressonância magnética cardíaca, uma imagem de cine-ressonância magnética, onde a gente vê aqui cortes em eixo longo do ventrículo esquerdo, aqui um corte de quatro câmaras, onde a gente observa aumento da espessura miocárdica, esse paciente já está numa fase bem avançada, então ele já tem algum grau de disfunção sistólica, além do padrão restritivo, a gente vê que tem uma restrição de abertura da válvula mitral, aqui bem característico, derrame pericárdico, então ele tem todos os espectros, os achados morfológicos e funcionais de uma doença avançada, esse paciente é muito interessante, porque eu fiz o eco dele à beira do leito, ele chegou super descompensado, com essência cardíaca grave, e ele acabou indo para uma ressonância, porque no eco eu achei que ele tinha amiloidose, só que esse paciente estava acompanhado durante muitos e muitos anos, como se ele tivesse uma cardiopatia hipertensiva, ele era tido sempre hipertrofia ventricular esquerda, e o clínico sempre interpretava que isso era devido à pressão arterial, e esse paciente chegou a uma fase muito avançada de amiloidose, observem à direita que a gente tem um real citardio difuso, que você não consegue anular o sinal do miocárdio, isso observa-se em fases muito avançadas, que seria um real citransmural, onde você não consegue anular o sinal do miocárdio, observem que o sinal do miocárdio, normalmente na sequência de real citardio, ele está anulado, ele está bem escuro, e a fibrose está branca, aqui está tudo cinza, Observem também que a intensidade de sinal do sangue está muito próxima do miocárdio, significa que o miócrito e o hematócrito estão muito próximos, porque estão infiltrados de proteína amiloide que está esse miocárdio. Então aqui já no real, em uma fase mais tardia, a gente vê que a cavidade já está cinza, já está escura, e um cinza bem escuro, e o septo, por exemplo, aqui, ainda continua hiper intenso, um sinal hiper intenso nessa sequência de real citardio. Então vocês devem conhecer a sequência de real citardio, é uma sequência que ela serve para avaliação de fibrose, e que a gente observa, por exemplo, no infarto, a fibrose reparativa, cicatricial de um infarto, a gente observa a fibrose cicatricial de um processo inflamatório, mas aqui, neste caso, ela está representando a infiltração do extracelular do tecido miocárdio pela substância amiloide. E aí eu digo, por que é importante o real citardio? Porque morfologia apenas diferencia as hipertrofias? Muitas vezes sim, mas nem sempre. Observem aqui, por exemplo, é fácil a gente dizer, nesse caso, que a gente tem uma cardiomiopatia hipertrófica à esquerda, na imagem central, você tem dificuldade, pode ser uma cardiomiopatia hipertrófica, que pode ser uma amiloidose, esse caso é uma amiloidose, e à direita a gente tem uma cardiomiopatia por doença de fábrica. Então, assim, nem sempre você consegue distinguir os fenótipos hipertróficos apenas pela morfologia. E olha, eu estou dizendo isso não só pelo eco, eu estou dizendo também pela imagem de sino e ressonância magnética. Então, alguns aspectos chamam a atenção, você tem a obstrução de via de saída, você tem a simetria do septo, você pensa em uma cardiomiopatia hipertrófica por vários outros achados fenotípicos, você tem aqui o derrame pericártico da amiloidose, você tem uma hipertrofia relativamente concêntrica aqui da doença de fábrica, você vai ter a história clínica, mas nem sempre a avaliação morfológica e funcional podem diferenciar, mas o realce sim. Por exemplo, se o Luiz Flávio olhar esse realce, ele vai dizer claramente quem é que tem fábrica, quem tem cardiomiopatia hipertrófica e quem tem amiloidose, porque para quem faz o método, essas imagens são muito características. Embora a gente saiba que tem vários aspectos do realce tardio na própria amiloidose, em diversas patologias, mas existem algumas coisas que são muito, muito robustas em relação ao realce tardio. Por exemplo, essa imagem de realce tardio inferolateral no paciente com um fenótipo hipertrófico, a gente tem que pensar em doença de fábrica. Se você tem uma imagem de realce juncional nas inserções do ventrículo direito no septo interventricular superior e inferior, como nesse caso da imagem central, a gente tem que pensar em cardiomiopatia hipertrófica. E já nesse caso, onde a gente vê a cavidade já toda escura, já alterou o tempo de inversão de gadolínio no miocarde por conta da infiltração do tecido amiloide, a gente pensa em amiloidose. E que tipos de realce tardio a gente vai encontrar na amiloidose? A gente pode até encontrar diversos padrões, mas estes são os padrões mais característicos e é o que a gente vê na evolução da doença. O subendocárdio circunferencial, o subendocárdio circunferencial, onde você observa toda essa hiperintensidade de sinal na borda subendocárdica do ventrículo esquerdo, e aqui a gente pode ver também, muitas vezes no ventrículo esquerdo, você pode ver realce em atrio também, e transmural, quando já está em uma fase muito avançada. O que a doutora Mariana Fontana tem mostrado é que isso é a evolução da doença. Você pega em uma fase inicial, você vai ter um padrão subendocárdico. Quando você faz uma fase mais avançada, você vai ter um padrão transmural. E esse realce tardio não só é importante para o diagnóstico, mas também tem valor prognóstico. Então, aqui, se você estuda todos os grupos, seja AL ou ATTR, ou estuda separadamente, você vai ver as curvas de sobrevida desses pacientes, em todos eles, tanto na forma AL como ATTR, como em todos os grupos, se você não tem realce, se você tem realce subendocárdio, ou se você tem realce transmural, você tem um pior prognóstico naqueles pacientes com realce transmural. Então, o realce transmural, ele tem uma relação com o prognóstico dos pacientes com amiloidose, sem dúvida. E a ressonância, ela pode fazer também o próprio strain pela ressonância. A gente consegue fazer esse strain. E observe que ele também observa o sparing apical que a gente vê pelo eco. E a gente também pode observar a correlação com realce tardio, que ele é principalmente nas regiões médio-basais, nas fases iniciais. Então, isso é somando todas essas informações de cine-ressonância, embora essa técnica de avaliação do strain exija um software específico, mas ela pode ser realizada, e tudo isso é informação que a ressonância por si já pode dar aqui, como os buzais do strain pela ressonância. Tanto o strain circunferencial como o longitudinal global. Então, quando você soma essa informação da cine-ressonância com realce tardio, você já reforça muito a possibilidade do diagnóstico pela ressonância magnética. Então, se você tem uma suspeita pelo eco e faz uma ressonância, encontra todos os aspectos morfológicos e funcionais, reforça o diagnóstico pela ressonância. E tem um realce tardio característico, você muitas vezes não tem dúvida daquele diagnóstico, você só precisa diferenciar se é uma forma L ou se é uma forma TTR. Mas, recentemente, o mapa de T1, ele veio trazer uma importância muito grande. E por quê? Porque o mapa de T1, o T1, ele estuda exatamente o extracelular. E como a amiloidose é uma doença do extracelular, é uma doença do intestício, ele vai ter um papel, como a gente vai observar a partir de agora, fundamental. Então, quando você soma a informação do mapa de T1 com a informação do real, se a gente consegue distinguir a maioria dos fenótipos hipertróficos, praticamente todos, cardiomiopatia hipertrófica, FABRI, diferencia coração de atleta, amiloidose, tudo isso quando a gente soma todas as informações. E o que é esse mapa de T1? Na verdade, cada tecido, ele tem o seu tempo de relaxamento T1, vai depender da composição do tecido. Tem mais água, tem mais fibroso, tem mais proteína, tudo isso vai mudar a composição do tecido. Tem mais gordura, não tem, tudo isso muda esse tempo T1. Mas é uma medida objetiva e por isso a gente pode quantificar. Então, quando você tem um tecido normal, você deve ter um T1 normal. Quando você tem miocardite, por exemplo, você tem inflamação, você tem mais edema, mais água, você vai ter um tempo nativo T1 aumentado. Na amiloidose, você vai ter esse tempo de T1 nativo muito aumentado. Já na, por exemplo, no depósito de ferro, o ferro, ele baixa o tempo T1. Então, você vai ter um tempo T1 reduzido. A doença de Fabre, que é um outro fenótipo hipertrófico e que leva, e é ocasionada por depósito de glicosfingolipídio, ele baixa o T1. Então, se você tem um fenótipo hipertrófico, você quer distinguir Fabre de hipertrófico e de amiloidose, você pode utilizar o T1 nativo, porque Fabre é o único fenótipo hipertrófico que vai ter esse T1 reduzido. E na fibrose intestinal difusa, ele pode estar um pouquinho aumentado, o que isso significa? Porque avalia o intestício. Então, todo mundo com a idade vai aumentando essa fibrose intestinal e diversas patologias, na própria essência cardíaca, a gente vai observar isso de qualquer, nas cardiomepatias dilatadas, de uma maneira geral, você vai ver aumento dessa fibrose intestinal e esse T1 também está um pouco aumentado. através desse T1 a gente consegue obter por cálculo o volume extracelular e é tudo que está fora da célula compõe o volume extracelular e como na amiloidose esse volume está aumentado, esse dado também é muito importante. Em relação ao T2, ele pode estar aumentado também, principalmente na forma L você vai ver ele um pouco mais aumentado porque tem mais inflamação, mais água e toda vez que você tem mais água, você tem mais atividade inflamatória, mais atividade da doença, você pode ter um T2 mais elevado. Já o T2 estrela é um mapa que é usado para especificamente estudar depósito de ferro no miocárdio. Então, quando você compara aqui todas essas patologias, você vai ver que a amiloidose está lá em cima no tempo nativo T1 e o volume extracelular também. Então, quando você compara o normal com cardiomiopatia hipertrófica, com outras patologias infarto, olha onde está aqui a amiloidose, lá em cima. Então, o T1 nativo e o volume extracelular, ele tem sido muito utilizados para avaliação da progressão da doença. Então, isso é importante porque a gente pode medir a atividade da doença. Então, vejam, nesse primeiro caso aqui, ele tem 1138 milissegundos. Esse tempo T1, ele varia dependendo se for um aparelho de um e-mail ou três Tesla, ele vai ter diferenças de valores. e para cada equipamento é importante que o serviço faça um padrão do seu tempo T1 na população para aquele equipamento. Então, a gente faz, a gente tem o nosso padrão de referência daquele equipamento e não tem uma variação muito grande, hoje a gente sabe, entre diversos equipamentos, mas que a gente tem mais ou menos uma média de valores. Então, esse paciente aqui que está no baseline, 1138, seis meses depois está 1215, eu posso dizer que houve um aumento do tempo T1 e provavelmente uma progressão da doença. E também o volume extracelular aumentou, veja que ele tinha 40%, passou a 47%, significando progressão da doença. Então, os mapas podem servir principalmente para avaliar esta progressão da doença. E do contrário, isso, a doutora Mariana Fontana também tem mostrado, que ela é uma das pessoas que mais estuda da amiloidose, ela tem mostrado que pode ser útil para avaliar a regressão do processo infiltrativo. Então, se você tem, por isso é importante você ter um basal antes de começar o tratamento, porque você poderia ter um valor elevado e ver esse valor diminuindo, 1192 para 1170 para 1118, assim como o volume extracelular, 47, 43, 39, o que significaria uma regressão do processo infiltrativo. Então, seja por resposta terapêutica, de alguma forma esse paciente está melhorando. Então, eu acho que esses mapas vieram nos ajudar a entender o processo da infiltração amiloide, o processo da doença em si, que ela realmente é uma doença do intestício e que a gente pode avaliar essa atividade da doença através desses mapas, a progressão, a regressão, se ela está aumentando, se ela não está aumentando, e isso não só, veja, não só para essa avaliação, mas também para uma avaliação prognóstica. Hoje, a gente já tem dados que os mapas podem ser úteis, o mapa de T1 e o volume extracelular, principalmente, tem sido um dado muito robusto para avaliar prognóstico na cardiopatia amiloide. Então, se você tem um paciente com amiloidose, ele pode estar em algum desses estágios, ele pode ter nenhum realce tardio e já ter infiltrado amiloide, ainda com o volume extracelular normal, com a progressão da doença. Ele começa primeiro a aumentar o volume extracelular, mesmo sem ter realce tardio. Então, qual é a vantagem do mapa de T1? Detectar precocemente essa doença. Então, se você consegue ver que já tem o volume extracelular aumentado, você precisa seguir esse paciente, você precisa detectar se ele, de alguma forma, não está infiltrando esse intestício. Você pode ter, inicialmente, o realce tardio subendocárpico já com o volume extracelular maior e, posteriormente, um volume extracelular muito maior, um realce tardio transmural. Então, isso é o que a ressonância pode oferecer. É uma avaliação mais detalhada de como ocorre o processo patológico da cardiopatia amiloide. O mapa de T2, ele pode estar aumentado, principalmente da forma AL. E existem dados que ele poderia diferenciar AL de ATTR, mas isso não é um estudo pequeno, não é um dado robusto, a gente precisa ter mais estudos para mostrar isso e também a sua relação com o prognóstico, mas ele mede, sim, a atividade da doença. Então, resumindo todas as técnicas que a gente tem de ressonância, a gente tem a sine-ressonância magnética, que, por sua alta resolução espacial, permite uma definição do endocárpio e da massa miocárpica, do aumento dessa massa miocárpica, da avaliação da espessura desse miocárpio, também a avaliação da função ventricular, a gente tem o tempo do T1 nativo do miocárpio, que é aquele tempo sem injetar contraste, que a gente tem pré-contraste, onde a gente vai ter o normal, ele vai estar aumentado na forma L ou mais aumentado até na forma TTR, você tem o T2, que pode medir também a atividade da doença, você tem o realce tardio, que é muito característico e uma ferramenta muito robusta para o diagnóstico e o volume extracelular, que tanto pode servir para diagnóstico precoce como para a avaliação prognóstica desses pacientes. Então, para o diagnóstico, a gente tem o realce para avaliar o processo patológico da doença do T1 nativo, para identificar precocemente o volume extracelular e para monitorar a progressão da doença também o T2. T2. Agora, um aspecto mais técnico, mais voltado para quem faz o método, você deve considerar sempre o PCI. Isso é um trabalho também muito interessante da doutora Mariana Fontana, onde ela mostrou que a gente deve considerar o PCI para não errar o ponto onde a gente vai setar o ponto nulo do miocárdio. Assim, você vai ter sempre uma diferença de intensidade de sinal entre o sangue e o miocárdio. Então, se você tiver que escolher uma sequência, ela já fez isso comparando, inclusive aqui, com o mapa de T1 e quando você tem o realce tardio e compara com o mapa de T1, a sequência de PCI, ela tem uma correlação de 100%. Ela é muito, muito, muito forte para o diagnóstico quando você usa essa sequência chamada Phase Sensitive, baseada na fase. Então, acho que isso é um dado que a gente tem que saber para quem faz o método. Uma coisa muito interessante que ela mostrou recentemente em um webinar do SCE Mark, que é a Sociedade de Ressonância Magnética, ela mostrou que você dá uma olhadinha ali, já que a gente tem um campo de visão grande, no baço e no fígado, porque geralmente eles podem ter aumento do volume extracelular também e aumento do volume extracelular no fígado. Então, vale a pena quando você tem um paciente com ameloidose, dar uma olhada porque existe essa correlação do depósito em outros órgãos. Então, quando você tem uma alta suspeita de ameloidose, naqueles pacientes você tem uma história clínica, você tem dados eletrocardiográficos, você tem um ecocardiograma sugestivo, hoje, fortemente sugestivo, sobretudo, com essa especificidade do strain, e vai para a ressonância, que é o que a gente recebe geralmente, um paciente que tem uma possibilidade de ter ameloidose, para a gente estudar mais detalhadamente o realce tardio, o mapa de T1, e os biomarcadores. Então, os cenários que a gente recebe podem ser para confirmar o paciente que tem a suspeita de ameloidose, ou para diferenciar, identificar uma causa de hipertrofia ventricular esquerda, de aumento da espessura miocárdica, se é sugestivo, se não é. Um paciente que já tem forma AL e você quer confirmar se tem envolvimento miocárdico, então, não é raro a gente receber isso, um paciente que já tem doença sistêmica e quer saber se tem envolvimento miocárdico ou não vai para a ressonância magnética, eu acho que esse aí é uma indicação muito boa, e pacientes que têm já um diagnóstico de forma TTR, com mutação identificada, com poloneuropatia, necessariamente você poderia ir para a ressonância ou para a sintrografia óssea, para a diferenciação, mas esse paciente ele já tem um diagnóstico feito, já tem tudo feito do ponto de vista sistêmico e você já sabe que ele tem uma TTR, você pode ir, já tem um eco-compatível, você pode ir ou não para uma ressonância magnética, mas eu acho que ela sempre acrescenta muito, sobretudo, para antes de você, quando você diferencia o fenótipo hipertrófico, antes de você ir para uma pressura miocárdica com todas as alterações história, eletro, eco-sugestivo de amiloidose, para você avaliar se realmente ele tem um processo de filtração amiloide ou se você tem uma cardiometratia hipertrófica, um outro fenótipo hipertrófico, uma outra doença que você faça diagnóstico diferencial. Eu acho que, além dessa diferença, eu acho que a ressonância tem muito a oferecer nesse sentido que eu falei. Ela é muito importante porque ela não só avalia diagnóstico, como ela também avalia prognóstico, como ela avalia a progressão da doença, como ela pode detectar precocemente a doença. Ela não diferencia as formas AL e ATTR, existem alguns trabalhos, como eu falei, tentando fazer essa diferenciação, mas eu acredito basicamente que ela realmente pode ajudar, mas não é o método para diferenciar, acho que a sintrografia hoje tem esse papel. Veja que você pode ter forma AL sem realce, você pode ter forma ATTR sem realce, você pode ter forma AL e ATTR com realce subendocarde e forma AL e ATTR com realce transmural. Então, isso não é o nosso papel, o nosso papel é diagnóstico, prognóstico, avaliação da progressão da doença, diagnóstico precoce e a medicina nuclear hoje está bem firmada na diferenciação diagnóstica. Então, hoje, resumindo agora para finalizar, por que a ressonância magnética é um exame tão importante num paciente com suspeita de ameloidose? Porque eu acho que morfologia e função não são suficientes e a ressonância tem muito mais a oferecer do que uma avaliação morfológica e funcional detalhada e refinada. Ela avalia o substrato intestinal e fornece dados diagnósticos e prognósticos. O realce tardio pode diferenciar os fenótipos hipertróficos. Na apresentação de um típico realce tardio ela pode dispensar a biópsia e o padrão de realce tardio pode estagiar a doença. Você pode encontrar um realce em fase incipiente muitas vezes só nas regiões médio e basais até um realce transmural difuso como nós vimos nesta apresentação. E o estudo paramétrico ele entende e quantifica o processo infiltrativo miocárdico. Então eu acho que esse é o papel da ressonância magnética e eu agradeço aqui ao meu time de imagem que trabalha comigo na DASA na Escola Paulista um grupo muito querido os meus residentes meus fellows e por quem eu saio todo dia de casa para trabalhar muito feliz. Então aqui os meus serviços obrigada e eu vou interromper meu compartilhamento de tela eu acho aqui. Isso. Bem Marlene eu queria inicialmente agradecer e parabenizar a maneira super didática que você pode ser até fácil como você apresentou essa patologia de uma forma tão assim tão bem elucidativa. Eu acho que uma mensagem importantíssima você colocou nos seus primeiros slides aí que se você não pensar não faz o diagnóstico então eu acho que isso vale muito para quem faz ecocardiograma é cardiografia porque a gente muitas vezes pega esses casos de hipertrofia logicamente que tem que ser conjugado com a clínica e como você bem falou muitos pacientes com amiloidose passam muito tempo em ambulatórios e consultórios sendo tratados como hipertensão e às vezes sem ter essa correlação bem nítida entre grau de hipertrofia e e a e a hipertensão em si né então você fica muito bem bem então eu gostaria agora de abrir aí para a discussão eu já vi que o professor Zé Augusto já levantou aqui a mão quem quiser falando aí pode ir clicando na mãozinha que nós vamos dando oportunidade então Zé Augusto você quer falar alguma coisa não acho que eu espero que você falou que foi de uma forma parece fácil mas eu acho que não é difícil eu acho que entender esse processo da amiloidose não é uma coisa complexa eu acho que é só a questão da gente se familiarizar com a etipatogenia da doença e como utilizar o método eu acho que como eu falei hoje ela é uma doença de multimodalidade de imagem onde cada método vai dar sua contribuição para o diagnóstico para o screen para o diagnóstico para o prognóstico para compreender o processo patológico da doença para avaliar muitas vezes a gente ainda não sabe mas resposta terapêutica progressão da doença acho que por aí vai e agora depois o Luiz Flávio seguramente vai falar mas aqui a gente agora tem ressonância com o mapa de T1 e T2 quer dizer essa é uma aquisição relativamente nova aqui do nosso serviço que vai ser dura nos ajudar bastante Zé Augusto Oi Marli parabéns pela pela brilhante aula eu acho que Souza sintetizou bem sim você está sendo modesta você realmente fez uma síntese e simplificou bastante para a gente que não é especificamente da área você fez uma conceituação clínica de alto nível e quando você foi abordar a questão da imagem técnica eu acho que facilitou muito o nosso entendimento foi muito didático e parabéns a gente vê que você realmente tem um domínio profundo e uma paixão pelo que você está fazendo eu como clínico me interessa muito quando eu fizer quando eu pensar num diagnóstico de amiloidose quando eu confirmar esse diagnóstico que eu possa de certa forma predizer se ele vai responder a responder a terapêutica e eu queria saber assim se existe algum cut-off na imagem em um desses desses parâmetros que você avaliou que a gente possa de alguma forma não só predizer prognóstico ou então acompanhar a evolução mas assim se existe alguma fase da doença que eu espero que não haja resposta porque já está muito avançada isso para mim seria uma pergunta extremamente importante se existe algo nesse sentido e outro aspecto que talvez eu gostaria também de ouvir você falar isso é mais um conceito mais clínico o papel da isquemia de defeito de perfusão e etc na evolução da doença se isso se isso tem sido estudado com a ressonância magnética então o papel eventual de isquemia com esse quadro de infiltração de extracelular como é que você vê esse esse aspecto fisiopatológico na progressão da doença do ponto de vista da imagem mas também pensando em fisiopatologia e tratamento muito bem perguntas profundas olha é o seguinte eu acho que do ponto de vista de encontrar um caso que eu diga esse paciente é fora de resposta terapêutica a gente não tem condição ainda de dizer isso a gente tem que dizer que ele está em uma fase muito avançada como aquele caso por exemplo era um paciente de uma fase muito avançada como eu falei ele tinha foi tratado anos e anos como uma cardiopatia hipertensiva e ele chegou numa fase ele já chegou inclusive fez trombose venosa profunda uma essência cardíaca grave eu acho que esse talvez fosse um paciente que eu diga dificilmente ele vai responder mas ou se ele vai responder ele não pode dizer que a gente não consiga trazer ele para um estágio funcional ideal vamos dizer assim mas a gente não tem essa resposta que eu saiba se o Luiz Flávio quiser comentar mas que a gente possa dizer esse paciente está fora de possibilidade terapêutica porque eu acredito que toda vez que você conseguir reduzir essa infiltração miocárdica você vai trazer o benefício para o paciente de alguma forma ele vai ter uma melhora quanto isso é irreversível a gente não sabe não existe um ponto de corte para dizer acima de com um mapa de ter um nativo de tanto ou com real transmural a gente não pode tratar não claro quanto mais precoce você tratar daí a importância do strain do próprio eco daí a importância no diagnóstico precoce daí a importância do volume extracelular no diagnóstico precoce por quê? porque a gente vai diagnosticar precocemente então a resposta vai ser muito melhor embora a gente saiba que toda essa resposta terapêutica ainda é uma coisa muito questionável do ponto de vista clínico clínico exatamente tudo é muito novo ainda a gente começou tratando para neuropatia e os pacientes melhoraram da essência cardíaca e aí começou-se a utilizar a droga para especificamente em pesquisa para esse espectro de pacientes e tem uma resposta boa e aí outras drogas existem vários tipos de drogas drogas que estabilizam drogas que realmente diminuem essa infiltração então assim eu acho que a gente vai chegar talvez no tratamento genético a gente vai chegar em muita coisa para frente mas por enquanto a gente não tem como dizer é tudo muito novo que existe um ponto de corte pela ressonância a partir do qual você não trataria esse paciente não por enquanto eu não conheço eu desconheço isso eu conheço pelo contrário que a gente pode observar a melhora mas são trabalhos pequenos ainda acho que a coisa ainda tem muito que evoluir em relação à isquemia veja bem toda vez que você tem do ponto de ressonância você consegue estudar isquemia com ressonância você pode estudar isquemia pode fazer diagnóstico diferencial você pode estudar tudo isso mas assim quando você tem duas patologias super ajuntadas assim não é tão fácil a gente diferenciar o que é isquemia primária do que é alteração perfusional por uma infiltração daquela substância amiloide isso não é tão fácil diferenciar acho que a gente não tem uma metodologia que vai diferenciar isso de forma muito clara a gente vê por exemplo uma coisa que ajuda nos pacientes que vão para tarde por exemplo a gente sabe que aquelas estenose aórticas low flow low gradient um percentual delas pode ter também um grupo idoso um grupo de pacientes que pode ter amiloidose associada e nesses pacientes a gente tem sido bastante útil a ressonância para identificar se aquele paciente também tem depósito amiloide e isso tem sido um estudo que tem sido feito e a gente tem visto também na prática clínica aqui na escola a gente tem muito paciente que vai para aqui em São Paulo de uma maneira geral que vai para tarde e a gente consegue detectar isso mas assim dizer que esse paciente eu posso estudar separadamente esse paciente tem isquemia até posso numa fase precoce eu consigo distinguir porque eu tenho uma relação com o território coronariano mas isquemia é uma coisa muito ampla eu tenho doença da microvasculatura então assim tem um espectro muito grande e no grupo idoso que é um grupo que tem normalmente ele tem isquemia associada e quando você tem um infiltrado amiloide você tem alteração estrutural daquele tecido e com certeza você tem injúria isquêmica associada também então acho que são coisas que estão assim que juntas vão contribuir para a disfunção diastólica que juntas vão contribuir para a disfunção miocárdica mas que a gente não consegue talvez dependendo da fase distinguir isso aqui é por isquemia isso aqui é por infiltração amiloide não é tão fácil essa distinção o que eu consigo dizer aqui tem isquemia aqui tem também infiltrado amiloide entendeu isso eu consigo dizer não sei se o Luiz Flávio quer acrescentar alguma coisa Luiz e aí seu microfone está desligado seu microfone opa liguei Marli parabéns pela aula realmente eu aprendi muito imagino o pessoal eu que faço o médico já aprendi bastante eu acho que foi uma aula bem utilizativa eu acho que assim não tem nem dúvida eu sou suspeito a falar mas eu acho que não tem como a gente fazer diagnóstico de amiloidose hoje sem a ressonância não tem como a gente nem fazer diagnóstico nem como a gente tratar uma amiloidose sem ter uma ressonância para documentar não só pelo fator diagnóstico como pelo fator prognóstico da mesma forma que acontece com a hipertrófica eu acho que essas duas patologias eu acho que é quase assim é quase mandatório você ter uma ressonância para documentar do ponto de vista prognóstico e diagnóstico eu acho que isso é fundamental uma coisa que chama atenção também é às vezes mesmo sem hipertrofia miocárdica importante o que chama atenção você vê paciente com muitos sintomas de inscrição cardíaca e função sistólica normal principalmente quando você tem derrame pleural eu acho que derrame pleural é uma coisa que é um flag pra mim quando você vê paciente muito sintomático derrame pleural e com função normal eu acho que às vezes você pode ter a amiloidose sem muita espessura miocárdica eu acho que isso é muito é um sinal que chama atenção então eu acho que essas duas coisas chamam atenção pra fazer ressonância eu acho que hipertrofia em geral eu acho que raramente hoje em dia você lida com hipertrofia miocárdica a não ser caso realmente selecionado um paciente com hipertensão grave com hipertrofia que você sabe que dá hipertensão mas na maioria das vezes o aumento de espessura miocárdica ele está ilincado com a ressonância eu acho que é uma indicação muito precisa e pacientes com insuficiência cardíaca com função histórica normal eu acho que esses pacientes com muitos sintomáticos com função normal eu acho que você tem que levar levar à frente a ressonância eu queria saber Marli como dúvida em relação ao mapa aqueles pacientes com assim na diferenciação principalmente de hipertrofia com amiloidose porque você tem aqueles casos de hipertrofia que não tem nem dúvida como você mostrou um realce juncional clássico mas você pega às vezes um paciente com muita fibrose e que não tem aquele padrão típico da amiloidose que é aquele padrão subendocárdico difuso envolvendo válvulas envolvendo parede atrial mas é muita fibrose mesmo então você às vezes fica na dúvida entre uma hipertrofia muito avançada que já tem um grau de fibrose bizarro avançado e a própria amiloidose às vezes você não consegue diferenciar eu queria saber se o mapa ajuda nesse caso ou se a hipertrofia essa hipertrofia pelo grau de desarranjo fibrótico já tem um mapa tão elevado que já já tem um overlap com a amiloidose e você chega a um ponto que o mapa não acrescenta nesse ponto esses casos que eu às vezes tenho dúvida muito interessante sua pergunta eu estou com um caso parecido para distinguir então veja bem a gente sabe que na amiloidose na cardiomepatia hipertrófica o nível de T1 é mais baixo do que o da amiloidose o volume astrocelular eu acho que é o parâmetro melhor aí para distinguir porque o volume astrocelular na amiloidose está muito muito elevado porque ela é uma doença do intestício quando você tem por exemplo uma doença que um exemplo não vou falar nem de hipertrofia agora só para a gente lembrar do que é intra e do que é extracelular fabre a doença é do intracelular né é do intracelular o depósito você vai você vai ter volume astrocelular normal certo você vai ter aumento do vamos dizer assim você vai ter T1 baixo você vai ter fenótipo hipertrófico e você vai ter um volume astrocelular normal porque a doença não é do extracelular na cardiomepatia hipertrófica a doença também não é do extracelular só que ela tem muita fibrose intestinal né a gente sabe que essa fibrose é progressiva na cardiomepatia hipertrófica além do desarranjo da arquitetura miocárdica a gente tem aumento dessa fibrose intestinal e até aquele padrão de PET assim que isso também vai progressivamente aumentando o mapa de T1 eu costumo diferenciar mais pelo realce do que pelo mapa nesses pacientes porque ele pode como você falou tá aumentado também talvez não tanto quanto a gente esperasse na amiloidose mas tá aumentado na fase de endstage né que você fala de cardiomepatia hipertrófica ele vai tá aumentado porque você vai ter fibrose pra todo lado então eu acho que assim nessa situação eu prefiro me orientar pelo padrão de realce embora o que que eu acho que às vezes quando você tem cardiomepatia hipertrófica em fase avançada eu confundo mais com sarcoidose às vezes do que com amiloidose porque o próprio padrão de realce é diferente né o tempo de inversão de gadolínio no miocárdio ele torna a trazer como eu falei tudo igual a cavidade e o sangue eles ficam muito próximos que eu digo o miócto e o hematócto muito próximos diferente da cardiomepatia hipertrófica que a gente tem tecido miocárdico com intensidade de sinal mais baixo e anulado e tem as áreas de fibrose isso me ajuda a diferenciar a fibrose de inserção é quase invariavelmente você tem na cardiomepatia hipertrófica e nas áreas de maior hipertrofia tirando aquelas formas que tem médio ventricular com mais fibrose apical fazendo aneurismo apical também então assim eu costumo me orientar muito pelo padrão de realce tardio hoje um pouquinho antes da reunião eu discuti um caso com os residentes uma história de família com cardiomepatia hipertrófica a mãe faleceu aos 70 anos mais ou menos os três irmãos em torno de 40 e poucos anos ela não tem um critério morfológico nítido para cardiomepatia hipertrófica mas ela tem criptas profundas e ela tem uma ressonância prévia que não foi feita por a gente que ele relaciona como se fosse divertículos essas fendas essas criptas e ela tem áreas em que se você cortar você vai ver que ela tem anteroceptal uma área mais espessada mais focal ali de cardiomepatia hipertrófica se você for usar rigidamente morfológico ela não é cardiomepatia hipertrófica mas quando você vê o espectro todo que às vezes parece não compactação miocárdica com múltiplas fendas com fibrose também ali principalmente de inserção que eu consegui ver ali embora assim não esteja muito claro eu acho que ela tem uma cardiomepatia hipertrófica aí eu defino ela tem uma cardiomepatia sarcomérica ela tem uma cardiomepatia hipertrófica ela tem uma cardiomepatia genética e no espectro da cardiomepatia hipertrófica que é muito variável você sabe inclusive cruza com não compactação biocárdica então assim é muito variável e eu acho que ela tem uma hipertrófica e aí justifica toda a história familiar ela se encaixa dentro da genética da família dela então assim nem sempre é fácil a gente sabe disso a maioria dos casos é fácil para vocês que fazem a maioria não é tão difícil distinguir uma hipertrófica de uma amiloidose de um fabre de uma outra doença infiltrativa mas para casos muito avançados eu concordo com você fica difícil tem hora que a gente diz o que? biopsia porque a gente não sabe se é ou não é pode ser pode não ser mas hoje a genética tem ajudado muito né e eu tenho pedido painel genético para cardiomepatias inclusive hoje você pode fazer só para cardiomepatia hipertrófica que aí ele estuda até um pouco o custo é um pouquinho menor você estuda só as mutações da hipertrófica claro a gente sabe que isso também pode dar em 50% pode não dar pode não detectar mas aí você tem mais chance quando você junta todas as informações mais a genética de fechar o diagnóstico acho que a genética tem sido muito importante para fechar esse diagnóstico eu acho que mais do que a biopsia inclusive né mais que a biopsia eu acho porque biopsia você vai lá tira um pedacinho que nem sempre você consegue diferenciar pega a fibrose lá que pode ter né nem quer dizer nada eu prefiro sempre antes de qualquer coisa depois da ressonância um painel genético para cardiomepatia antes de passar aqui para a Cristiana que é o próximo inscrito está programado numa dessas reuniões nossas um geneticista que vai falar exatamente porque faz parte do grupo que a doutora Joselina aqui tem coordenado de cardiopatias raras e vai falar exatamente sobre isso sobre o papel do mapa genético nessa ajuda que pode ser dada então muito interessante muito interessante eu vou convidá-la para você participar também ah muito legal nosso Sérgio Pano que está mais mais paulista do que Sérgio Pano mas ainda com a alma por aqui né Cristiana então prazer em mim você voltar aqui para a nossa reunião você que participou na década de 80 né então a tela é sua Cristiano por favor Marli parabéns pela aula se não é nenhuma surpresa aí o seu domínio no assunto domínio na técnica a minha dúvida é a seguinte nós falamos até agora com relação a pacientes sintomáticos qual que é o valor da ressonância o valor atual da ressonância para paciente que é completamente assintomático mas tem vários casos na família quer dizer qual o valor em termos de acompanhamento qual o valor em termos de ficar na espreita do que vai acontecer como se comporta a ressonância hoje porque apesar de todas essas vantagens mas não é um método que tem em tanto canto muitos locais ainda não tem ressonância e como se comporta isso aí veja bem a gente tem recebido muito né Luiz esse tipo de paciente assim que já tem uma pessoa sendo tratada ou estudada e os familiares querem saber se tem ou não eu tenho recebido o que eu tenho feito eu tenho acompanhado esses pacientes com ressonância eles eu faço o mapa de T1 o Luiz sabe como é importante hoje né o estudo com o mapa de T1 para acompanhar o volume estrocelular mesmo que eu não tenha realce o que vai alterar primeiro é o volume estrocelular né então a gente viu naquela sequência ele vai começar a alterar primeiro então eu monitor vou fazer o monitoramento do volume estrocelular se ele aumentar se eu já tenho uma história genética se é um portador de uma mutação e eu vou seguir na hora em que ele começar a aumentar o volume estrocelular eu posso chamar a atenção do clínico ele está aumentando o volume estrocelular então esse diagnóstico pode ser dado precocemente inclusive às vezes antes de alterar o strain miocárdico então eu acho que o volume estrocelular aí é um bom parâmetro você acha que isso poderia ser feito a cada quanto tempo? olha eu estou na reunião eu estou na reunião agora eu te ligo daqui a pouco viu a gente ainda não tem assim um parâmetro os clínicos têm encaminhado a cada um dois anos dependendo do caso se é muito jovem pelo menos a cada dois anos a gente tem acompanhado esses pacientes assim e se ele é assintomático né exato a assintomática perfeito agora Marlene está escrito um arritmologista doutor Rodrigo Medonso Rodrigo eu adoro os arritmologistas porque eles são os nossos maiores clientes é eles que nos pedem mais retomática e eles adoram a gente como vocês veem Marlene mas Rodrigo eu acho que vai dizer que não precisa de assintomática porque ele faz diagnóstico pelo eletro né Rodrigo olha eu vou dizer que eu tenho uma admiração muito grande né Cristo quando a gente chega na reunião da escola que o Braulio o doutor Rui e o doutor Ângelo vê eletro eu digo pra que ressonância gente é impressionante porque eu começo a reunião apresentando um caso eles já dizem de onde veio a arritmia pra onde foi eu fico como assim mas eu eu tenho um respeito muito grande porque eu fui fazer ressonância porque eu não consigo entender aqueles traçadinhos tão bem quanto eu consigo ver a imagem entendeu diga aí olá boa noite Marlene obrigado pela espetacular apresentação é o eletro é demais né Soda você sabe que eu sou entusiasta mas enfim vamos em frente Marlene eu tenho uma dúvida assim eu sou entusiasta da ressonância desde que ela chegou aqui com o Luiz e tal a gente troca muita ideia discute muito caso agora a minha sensação é de que será que a ressonância evoluiu pra analisar bem o ventrículo direito até que ponto evoluiu porque eu tô te perguntando isso é útil a análise do ventrículo direito e dos músculos papilares do ventrículo esquerdo no diagnóstico diferencial dessas cardiopatias existe algum dado se eu tiver infiltrado de uma maneira ou de outra músculos papilares ou algum padrão em ventrículo direito isso pode ajudar eu imagino que sim porque a hipertrófica é uma doença quase que essencialmente restrita ao ventrículo esquerdo mas talvez a amiloidose seja biventricular então eu queria te ouvir um pouco sobre ventrículo direito e músculos papilares por favor excelente pergunta e excelente contribuição entre aqueles casos que eu mostrei tem casos que tinha envolvimento do ventrículo direito inclusive aquele caso mais avançado também com envolvimento de átrio do ventrículo direito então essa é outra coisa que me chama muito atenção no diagnóstico diferencial envolvimento de músculo papilar inclusive a intensidade de sinal do depósito amiloide ele é muito alta então a gente vê que aquilo ali não é fibrose é alguma coisa que tá ali se interpondo no intestício se depositando no intestício então tanto músculo papilar mas assim muito da parede do ventrículo direito eu vejo isso a cardiopatia hipertrófica pode ter envolvimento do ventrículo direito mas é raro é bem mais raro envolvimento de átrio que embora a gente não a fibro vamos dizer assim quando você faz realce tardio de átrio Luiz Flávio sabe não é uma coisa fácil de fazer pra ver fibrose fina de átrio mas pra ver depósito amiloide é mais fácil a gente vê a gente geralmente vê então eu acho que isso chama atenção sim septo intratrial átrio ventrículo direito com certeza chama atenção pro diagnóstico e esse depósito mais nas bases médio basais do que na região apical inicialmente também chama atenção e músculo papilar com certeza eu sempre olho o todo e o ventrículo direito é uma das coisas que mais quando eu vejo cardiomiopatia a gente tem que olhar o ventrículo direito e essa eu acho que é uma das grandes vantagens da ressonância inclusive quando vocês me pedem é claro que eu faço eco e eu também procuro ver o ventrículo direito no eco mas a janela às vezes não permite uma visualização tão nítida como a gente consegue ver pela ressonância e eu sei que quando vocês me pedem o arritmologista me pede uma ressonância com arritmia por exemplo ele quer que eu veja o ventrículo direito ele quer saber tem cardiopatia arritmogênica ou não tem porque isso é muito importante tem fibrose no ventrículo ou não tem tem doença infiltrativa ou não tem então eu acho que essas perguntas que inclusive eu vou dar uma aula exatamente sobre isso o que o arritmologista precisa saber no encontro nacional de radiologia cardíaca nesse mês então assim isso é muito importante porque essa visualização tanto do volume do ventrículo direito como da função do ventrículo direito como das alterações de contratilidade do ventrículo direito que a gente vê na cardiopatia arritmogênica como também a infiltração da parede que a gente vê na amiloidose é um dado que reforça esse diagnóstico com certeza eu acho que inclusive recentemente eu vi um caso muito muito interessante de uma cardiopatia arritmogênica de ventrículo esquerdo que é muito muito interessante com depósito de infiltração a depósito eu acho que sem envolvimento do ventrículo direito associado que é raríssimo mas que você pode ter hoje em dia a cardiopatia arritmogênica ela nem pode ser chamada só de ventrículo direito porque ela tem de ventrículo direito ventrículo esquerdo e biventricular e isso é outra coisa seria um assunto para outra aula mas na amiloidose sim eu sempre olho o ventrículo direito se tem infiltração músculo papilar e isso é um espectro assim que vale a pena a gente estar sempre de olho com certeza um aspecto e depois você coloca o link dessa sua aula que você está programando lá no grupo de cardiopatias raras ah sim essa aula vai ser acho que é 26 de junho no encontro nacional de radiologia cardíaca eu passo o link assim que eu tiver vai ser até uma aula presencial que a gente vai eu vou dar presencial assim no estúdio mas vai ser transmitida se você quiser entrar Sociedade Paulista de Radiologia encontro nacional de radiologia cardíaca beleza obrigado Marli legal Marli e como você falou que por exemplo o átrio também é envolvido de certa forma na é uma coisa curiosa eu me lembro que não tem muito tempo eu tive dois pacientes com amiloidose todos os dois abriram com fibrilação atrial todos os dois abriram quer dizer todos os dois fizeram AVC não tinham diagnóstico nenhum de patologia antes fizeram AVC foi detectada a fibrilação atrial e no final no final ficaram com diagnóstico de amiloidose interessante que não chamava muita atenção não era aquele átrio muito grande não era aquele átrio que você podia dizer assim refletindo a disfunção diastólica porque a gente sabe que muito o volume da esquerda inclusive é uma hemoglobina glicada da função diastólica mas não era mas assim todos os dois fizeram fibrilação atrial muito parecidos dos casos mas como o Luiz Flávio colocou é muito interessante quando a gente começa a ver cardiomiopatias de uma maneira geral as cardiomiopatias por ressonância eu digo que a ressonância imagina você ver o céu a olho nu e ver o céu com um telescópio de alta resolução você vai ver muito mais então eu acho que a ressonância tem esse diferencial a gente começa a ver entender o processo patológico da doença e muitas vezes ele tem o infiltrado e outras vezes não tem nem todos os pacientes vão ter às vezes a gente vê uma doença muito avançada no ventrículo e não tem um envolvimento do átrio e muitas vezes tem envolvimento do ventrículo direito associado tem envolvimento do átrio tem músculo papilar então eu acho que isso é muito variável dependendo do tipo de proteína dependendo do tipo aí a gente tem diversas proteínas não só a LTTR eu vi um caso muito interessante também num paciente com câncer que tinha uma forma sistêmica de amiloidose rara um paciente que tinha tumor renal fez amiloidose sistêmica com envolvimento miocárdico raro assim muito interessante também que ninguém entendia porque ele estava fazendo ciência cardíaca achavam que era cardiotoxicidade e na verdade era amiloidose esse paciente então assim a gente começa a ter um olhar diferenciado como ele falou nem sempre o ventrículo está com aumento da espessura porque às vezes a gente tanto a cardiomiopatia hipertrófica como a amiloidose a gente quer esperar aquele fenótipo clássico aquele que é o septo lá espessado com hiperrefrigência esses casos o eco vai ver muito bem então a gente vai dar aquele diagnóstico assim como ele falou para ter um baseline para saber como vai evoluir esse paciente para acompanhar a progressão da doença mas aqueles casos leves ou aqueles casos iniciais esses casos que não tem um aumento da espessura tão importante ou não tem um aumento biatrial eu já vi várias vezes isso a gente fazendo eco lá e o residente dizer assim mas o átrio é normal e pode ser amiloidose pode ser amiloidose depende do estágio da doença entendeu então acho que esse olhar diferenciado para o miocárdio para o intestício para os átrios para o ventrículo para o ventrículo direito é uma característica muito do método mesmo assim de tentar aprofundar a visão dessas cardiomiopatias e tentar distingui-las perfeito alguém tem mais algum questionamento algum posicionamento para Marley bem Marley eu acho que você esgotou bem o tema então eu gostaria assim mais uma vez agradecer a sua presença foi realmente foi uma apresentação maravilhosa é uma oportunidade de me ver e de você fazer volta a falar que você foi numa didática impressionante contagionou todos nós aqui eu passei a ter já vi várias apretações amiloidose mas eu nunca vi nenhuma com tanta nitidez entendeu então foi muito bom acho que facilitou muito todos nós aqui aprendemos bastante então eu queria convenceu eu já estava convencido certa forma amiloidose tem que fazer ressonância gente é indispensável já me perguntaram no congresso é indispensável é indispensável para mim é indispensável tem que fazer cardiomiopatia hipertrófica também cardiomiopatia em ciência cardíaca hoje sem ressonância eu acho que é difícil você você entender a doença como a gente conseguiria entender conseguiria entender e manusear se você tiver uma ressonância eu acho que a justificativa para não fazer Marli é a limitação do método a gente está no hospital que não tem está no serviço que não tem a gente se vira com o que tem mas tendo disponível eu acho que não tem pouca justificativa para você não fazer em miocardiopatia em geral eu também acho se você tem a metodologia utiliza a metodologia que ela vai te oferecer ferramentas que vão possibilitar você conduzir melhor o paciente e acompanhar melhor esse paciente se você tem use eu também acho concordo eu só me lembro só que uma passagem de um caso nosso Luiz lembra bem de um paciente meu que assim ele era de Salvador tinha sido bem avaliado de Salvador ele tinha aquele elétrico sem dizer esse elétrico tem alteração né e ele praticava esporte e sempre foi atribuído como sendo um elétrico de miocardiopatia do esporte assim de um atleta já tinha feito vários ecos em Salvador cateterismo etc e chegou a fazer eco comigo com Marta e a gente não tinha um diagnóstico firmado de miocardiopatia Luiz fez e mostrou que tinha miocardiopatia apical então nós escrevemos o caso para a revista viu Cristiano a revista agora do DIC na revista do Eco e na época lá o tema que eu usei foi o seguinte o tema que nós usamos era assim eco normal não afasta a miocardiopatia hipertrófica aí o Zé de Zouro perguntou você fez contraste fez não sei o que lá e aí eu comecei a perguntar para ele quantos centros de serviço no Brasil tinha contraste e eles queriam trocar para eco mal feito não afasta a miocardiopatia hipertrófica de jeito nenhum eu digo assim cardiopatia hipertrófica é o seguinte não existe cardiopatia hipertrófica com eletro normal sim então se você tem um eletro alterado e tiver um eco normal vá atrás que você vai entrar na receita exatamente isso foi essa é a mensagem está no artigo publicado foi exatamente isso vá atrás porque às vezes não tem todos aquela às vezes não é a cardiopatia hipertrófica com todas aquelas manifestações clássicas mas ele tem um traço fenotípico e para o nosso arritmologista eu falo o seguinte às vezes você vê aqueles músculos papilares fragmentados você vê cripta você vê uma válvula metral longa você vê obstrução de vida saída ou não mas assim chama atenção que aquilo é uma cardiopatia hipertrófica pode não ter aumento da espessura tão significativo mas chama atenção então é esse olhar que eu digo que a ressonância permite diferenciar e com certeza apical é uma que o eco às vezes tem restrição tem limitação mesmo só complementando a gente levou para o SOSESP não sei se você lembra desse trabalho sim é isso a gente levou para o SOSESP um trabalhinho da gente que a gente pegou todos os pacientes todos os pacientes que eu tinha feito diagnóstico hipertrófica na ressonância e a gente foi atrás do eco para quem tinha quem tinha eco na hora a gente fez uma anamnese e todo mundo que tinha eco a gente analisou e para nossa surpresa só 50% só metade um pouco menos da metade tinha hipertrofia ao eco não era nem hipertrófica era hipertrofia ao eco muitos desses casos eram apicais e tinha uns que eram também que fugiam do septo aparelho anterior apical aparelho tem um que é inferior basal que às vezes o eco realmente não vê e eu me lembro que foi um estudante que apresentou na SOSESP e esse estudante foi metralhada porque ele disse que você fez a metodologia correta na ressonância mas o eco você não teve padronização você está comparando um método com o outro e assim ela foi assalhada na época e na verdade eu fiquei mostrando no mundo real realmente que o eco pode passar batido eu não estou comparando um método com o outro eu estou mostrando o que a gente vê na vida real mas assim esse trabalho foi censurado depois a gente não apresentou mais em lugar nenhum porque o pessoal ficou muito chateado na época gente eu faço os dois métodos eu adoro o eco eu acho que eco por exemplo o doplo é insubstituível o eco cardiograma ele é o exame que a gente usa no dia a dia o aparelho assim é fácil de você tem baixo custo acessível disponível móvel assim é tudo que a gente consegue levar para a beira do leito o eco tem inúmeras aplicações uma estrutura móvel pequena vê melhor tem alta resolução temporal com certeza o eco nunca vai deixar de ser utilizado é que cada método tem aquela vamos dizer assim aquela maior contribuição em uma determinada área então se você tem um tumor cardíaco se você tem uma cardiomiopatia se você tem eu acho que aí a ressonância ela ajuda muito mesmo não tem como não utilizar principalmente nessas cardiomiopatias infiltrativas sarcoméricas seja qual delas for ô Cristiana e o curioso mesmo sendo mesmo sendo ecocardiografista tenho que concordar com a Marli cada macaco no seu galho ô Cristiana se complementam os métodos se complementam você tem que ter a visão do ecocardiografista e a visão do médico que faz a imagem ressonância assim como a tomografia pode ajudar tem hora que a gente tem que lançar a mão da tomografia do eco tem hora que eu gostaria de ter o eco ali tem coisas assim que valvo por exemplo eu estou fazendo eu digo eu preferia ter feito um eco nesse paciente mas é isso acho que os métodos se complementam a gente nunca pode achar que um método é melhor que o outro cada um tem a sua área onde ele pode contribuir melhor e por que não utilizar a ressonância se você tem disponível e pode acrescentar informação para te ajudar a conduzir melhor o paciente não tem motivo para não ter essa informação só se não tiver disponível e hoje viu Souza a gente tem muitos serviços nas capitais todas e em muitas cidades grandes no interior a gente tem sim com certeza e o interessante desse caso viu uma lei Cristiana é que eu não sei se Luiz e Augusto lembram que nós pegamos assim já sabia que era miocardipatia hipertrófica e pedi para Marta fazer o exame você sabe que Marta tem experiência em eco monstruosa e ela não via a hipertrofia é uma coisa que você já sabendo né já tinha Luiz já tinha botado a ressonância entendeu e não sabia entendeu é curioso na época era uma coisa relativamente nova para a gente hoje isso é há 10 anos atrás hoje já está bem clássico aquele padrão de ter apiculado a parede anterior ali já sabe pode mandar direto para a ressonância mas na época era uma coisa que chamava atenção tanto que esse paciente fez cátios fez tudo não é porque mas eu tinha eu dizia sempre o eletro isso aqui tem miocardipatia era intrigante mas ele tinha eco feito em salvador com pessoa de nível e aqui por a gente eu fiz Marta fez e a gente não tinha um diagnóstico era curioso isso aí ele outra coisa ele é um repór de esporte jogava jogava tudo de bom tudo de bom então é curioso e apical é marudo é marudo é marudo bem então pessoal um prazer um prazer prazer imenso aqui uma vez para o seu agradável a de cristiano também já está convocada para participar do nosso estado vamos por lá 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 repartar aí aos anos 80 aos anos 80 e e como me sentindo velho então pessoal boa noite boa noite boa noite a todos e com a próxima terça a gente está aqui com mais uma reunião no serviço do caso do caso do caso eu que agradeço obrigada 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 obrigada